Um dia depois de ter sido afastado da próxima edição do Big Brother, ao perder o lugar para Teresa Guilherme, Cláudio Ramos deu início às tão desejadas férias, tendo encontrado na praia, para onde foi bem cedo, o seu refúgio. Longe de multidões, o comunicador partilhou alguns dos seus pensamentos. Esta é a melhor hora para ouvir o mar, o barulho do mar. O areal, a esta hora vazio, o falar de um, o silêncio do outro. Daqui a nada o mar agitado das braçadas dentro dele e o areal varulento, porque é urgente que se viva o que temos de melhor, começou por escrever nas redes sociais, acrescentado num tom mais brincalhão, temporizador em ação, enquanto penso e disse filho consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Cláudio José vai cortar esse cabelo e enfiar no cupim uma das tuas sungas. O país pede, se Portugal pede, quem sou eu para fazer uma disfeita, né? Já após a grande final de Big Brother 2020, o apresentador tinha revelado, apesar de ter terminado este projeto de vida com a sensação de dever cumprido, precisava de parar. Confesso que estou cansado, confesso que não dormi, confesso que estou inundado de todo o amor que me chegou de vocês, confesso que estou em falta com chamadas e mensagens, mas prometo me ter a escrita em dia, deixem-me só sossegar, afirmou. Após este período de descanso, Cláudio Ramos, segundo o comunicado da TVI, começará a trabalhar no seu próximo projeto que será anunciado em breve. Na Calha, poderá estar um programa no Daytime, a ir para o ar apenas em 2021. Até lá, o apresentador marcará presença em várias edições especiais da estação. E aí